E aí Cadê a biriba? Cadê a biriba aqui, hein? Ih, já era agora. Pinga, pinga! Não tem mais não, não tem mais não, Andrés. Cancela, cancela. Pinga! Não foi? Não, não foi. Não fez nada. Para a bola. Chapa, dá uma olhada no Amazon que tem muita opção boa lá, principalmente o garoto no final do ano. Beleza. Tem força debaixo dos hatch, hein? Tem força debaixo dos hatch. Oh, alguém pode olhar a câmera aí, velho? Quebrou o hatch. Nossa, Zelen está de quê? Aqui para mim, por favor, Zelen. Eu não consigo olhar a câmera, mano. Estão dronando... Isso aqui é já. Eles estão no hatch novo aqui, ô... Rapaz, é hatch novo, é carabói, é outro hatch. O meu controle não tem como eu olhar a câmera. Ah, eu consegui. Eu estou dronando o carabói. Nós estamos cada um em um hatch, hein? Cada um em um hatch. Um no hatch, só está a carabói. Então está dronando. Agora ele não vai plantar, hein? Quando estiver limpo. Nossa. Ele não planta não, Fernando. Não tem ninguém no B, não. O B está limpo, hein? Não tem ninguém no B. O Andrés está dentro do freezer. Você sair e o Zelen mata ele. Vai com o mateiro. Zelen, só descer aqui no carabói e plantar. Não tem ninguém no bom B, não. Acho que caiu o vermelho. Caiu o vermelho, eu acho. Então libera, libera. Calma, gente. Não vai ganhar, não vai ganhar. Tem gente aqui na janela, aqui do Natal, viu? Libera, Fran. Libera, Fran. Caiu o clarabói. É só vigiar o freezer. Está dentro do freezer. Está plantando, está plantando. E aí, moço! Quebra, quebra. Opa! 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 Calma lá, não é assim que está fácil não. Ó, tem um drone aí vigiando vocês. Ó, está tirando para cima. Aqui não quebra, aqui não quebra, gente. Ninguém quebra mais. Acabou, está no capo. Tem um Natal, tem um Natal. O Valkyria está ali no cantinho. Do lado esquerdo da carabói, a Valkyria. O Valkyria está do lado esquerdo do The Fills. Está marcada. Está no altar. Pronto. Entendo o freezer. Agora só mais um. Quem falta? Só o Daniel. Correu, Daniel. Vai embora, Daniel. Vem, não. Você morre. Nem vem, Daniel. Ei, veio ainda. Não, essa eu vou salvar. Essa eu vou salvar. Essa eu vou salvar. Essa eu vou salvar, Daniel. Salva essa. Olha o pai aí, ó. Eu puxei o Rapeu na frente da Frost. Na frente do Thiago. Não tinha nada ali. Caraca, onde é que os caras plantou ali, hein? Meu, a terra do barro aqui, ó. Ai, eu canto a pala inteirinha. Você viu, né, Zalino? Aham. Fernando. Aqui, não? Prefira aí, onde está agora? Eu vou dentro agora. Eu vou dentro agora. Olha, esse aqui? É. Qual? Estou atacando já? Pois é, porque... O defuser não está no seu posse. Meu amigo, deixou o defuser, Daniel. Ó. Põe um kill lá em cima, hein? Estou dando bomba. O cara me miou. Estou dando bomba. Já matei um. Matei outro. Estou dando bomba. O resto está aberto. O que você larga? Está aí que eu defuso para trás. O que vem de morrer? Vem de morrer. Vem de morrer. Estou indo buscar o defuso. Vem de buscar. Dá para entrar e plantar? Dá. Então. É só entrar e plantar. Estou demorando, hein? Está demorando. O resto está aberto. P Roland. Rester. Plegir, está aqui. Plegir, está aqui. Na direita. Plegir, está aqui direita. Mota o corredor lá dos outros lados. Morri também Olha onde está a mira Está aqui no quarto Por que não foi um hack desgrama dos olhinhos Que hack? Falei para você, a primeira coisa, o hack não está aberto Você ainda fala, eu falei que não pegou o hack ainda Falei, o hack está aberto Nossa Só tinha o cap dentro do bomba A mira também Não, estava dentro do bomba não Quando eu entrei estava não, só o cap Aí depois o rook veio, aí eu matei ele Aí depois a mira entrou, ficou lá dentro Ué Ué Corredor Só um, irmão, calma Ah não, ele não vai plantar, ele joga demais, ele acha que ele é o bichão Está atrás dele, olha Não, ele foi para o padaria Foi para o padaria Foi para o padaria Ele passou aí Ele foi para o padaria Aí Pelo menos plantou essa bosta Posso C4 Posso C4 não Ah, ainda bem que eu jogou C4 Estou marcado aí, seu bosta Ela fez uma mira ali agora Foi, acabou de fazer, fez do lado dele Estou na câmera O que você está marcando aí, velho Sua esquerda Bicho tonto Olha o C4, olha o C4 Olha aí Ganhamos já Vem se morrer, agora não é ganha Aí, ó Bosta Você está doido Pegou demais Ele matou quanto aí, 3? Não, eu matei 2 Pois é, ele matou 3 É, eu estou empatado com ele, gente Estou perdendo assistência Ele morreu mais que eu ainda Zênin vou salvar essa, Zênin Precisa ver a noção, gente Tinha que ter noção, Zênin Da barbaridade Tinha que ter noção, gente Tinha que ter noção, gente